Amigo, ô gente, ajuda! Você não pode, mas faz pra um. Não, eu vou comprar um. Ah, você vai lá? Vou comprar um. Ó, depois fala pra mim pra participar, vai que você ganha. Ah, não vai dar mais tempo, Albert, porque eu sorteio agora. Vamos lá, então? Quem será o sortudo ou uma sortuda que vai levar um óculos pra casa? Lembrando que é completo, tá, Albert? É um óculos com armação, com as lentes. E você pode optar também por esse aqui, ó, que é o óculos solar. Esse aí é a hora que você bateu, você gostou? Foi presente, presente, Albert, a gente gosta. Mas esse aqui, quando a Aline trouxe, na primeira visita dela, ela trouxe vários modelos, ele tava bem ali em cima. Falei assim, gente, que lindo! Daí na outra vez, ela veio aqui e me deu ele de presente. Maravilhoso, ele é lindo. Abraço, viu, Aline? Abraço pra toda a turma lá do... Magnum, beijo pra você, Aline também um beijo pra você. E agora, cadê? Me dá aqui. O quê? O que você quer? As baquetas. As baquetas? Isso. Já conhece a... Você já conhece a banda Doofy? Conheço, conheço. Conheço a banda Doofy. Então, as baquetas é da banda, a gente fica emprestado. Vai! Vamos aguardar. Desculpem os tambores! Olha lá! Olha, hashtag, eu quero... Final 8541, ó. 8541, você é o grande ganhador ou a grande ganhadora... É, exatamente. Desse óculos completo lá do Instituto Visão Solidária. Muito obrigada por ter participado, né, Albert? Legal, viu? Final 8541, é a foto de um menininho aqui, ó. A hashtag, eu quero, mandou às 11 horas e 49 minutos, é seu. É seu, ganhou. Ó, um beijo pra todo mundo que participou. Um beijo pra todo mundo que já passou lá no Instituto Visão Solidária. Um beijo pra vocês que acompanham o TVC agora todos os dias. A gente sempre tenta levar a informação junto de um presente, assim, pra vocês, né, Albert? Legal, viu? Participa com a gente. Exatamente. Tem algo diferente aqui.